Primeiro, boa tarde. Obrigado pelos parabéns. Eu creio que ontem realmente fui bastante exigido. Acho que ficou bem óbvio ontem, diferente das outras partidas. Os partidos tiveram uma, duas, no máximo, não sei se chegou a três defesas na partida anteriormente. Bola alçada realmente teve bastante ontem. Então, eu creio que ontem eu fiquei feliz de ter ajudado da melhor maneira possível, me doer ao máximo. Mas a gente sabe que o objetivo é o grupo. A gente torce para que todo mundo vá bem. E no final a gente conquista o nosso objetivo, que é sempre a vitória. Thiago, ontem era uma partida muito importante no campeonato. Por ser em casa e depois só ter o Corinthians na última rodada no estádio Santa Cruz. E o Botafogo acabou tropeçando, acabou empatando dentro de casa do Culinense. E agora vai para o ABC, são duas partidas. Vocês acham que pelo menos uma vitória no ABC é importante para essa reta final de campeonato? Até visando classificação? Assim, o professor Léo Condé, em nenhuma partida, nem dentro de casa, nem fora, ele nunca nos pede para empatar. Sempre a gente joga para vencer. Ele sempre monta a equipe pensando em surpreender os adversários fora de casa. E a gente vai com esse pensamento, com essa concentração, com esse pouco tempo que a gente vai ter para treinar, hoje é mais descanso. Mas eu creio que a gente tem condições de vencer. Acho que ontem foi um jogo bastante truncado, difícil, disputado. E um detalhe ontem poderia definir a partida. E eu creio que daqui para frente vai ser dessa forma. A concentração, quem tiver mais bem organizado, tem condições de surpreender o adversário e vencer a partida. Perfeito, Tiago. O Mirassol é o primeiro fora da zona de rebaixamento e está no grupo de vocês, no grupo D, é o último no grupo. E vocês têm 12. Ainda tem um risco, ainda tem uma pressão pelo rebaixamento, Tiago? Assim, pelo grupo que foi montado, pelo trabalho que a gente vem fazendo desde a pré-temporada, o nosso pensamento é classificar para o mata-mata de cima ali. Então, a gente sabe que tem uma parte de baixo também, mas o nosso pensamento é brigar ali. A gente sabe que o Santos, na teoria, está bem acima ali. A nossa briga, no momento, é contra o Red Bull. Então, a gente primeiro tem que, lógico, deixar o clube na Série A1. Mas o nosso objetivo maior e o pensamento é de classificar o time para o mata-mata. Tiago, ontem completou 36 dias de campeonato paulista. O Botafogo estreou dia 18 de janeiro, ontem dia 26. Quer dizer, num curto espaço de tempo, foram realizados nove jogos. E os times do interior também não começaram a trabalhar tão cedo como se começava antigamente. E nas primeiras rodadas, principalmente no primeiro jogo lá em Bragança, alguns torcedores pegaram no seu pé pelo gol do Bragantino, o segundo. Você é um cara experiente, já jogou o Campeonato Brasileiro, mas, de certa forma, isso te incomodava. E você sabia que, com o tempo, com o treinamento, principalmente o goleiro, que é uma posição específica, treina demais. Tem muitos dias que a gente vai lá, tem os reserva treinando, mas você que é titular não está de folga, não. Está lá treinando de novo. Você sabia que era questão de tempo para fazer uma grande apresentação, como você fez ontem, talvez 90% das pessoas com quem eu falei, da mídia, te colocaram como o melhor homem em campo. Assim, sobre o jogo do Bragantino, eu nem vi. Eu não vejo rede social, não vejo televisão, não vejo nada disso. Não sei o que falaram, se falaram bem ou se falaram mal. Então, para mim, não importa. O importante é a minha consciência também. E a gente se doa dia a dia, com bastante trabalho. Procuro chegar sempre uma hora antes. E sempre procuro fazer o que manda a gente fazer. Então, não me abalei, porque eu não vejo nada. Eu sei do dom que Deus me deu, da capacidade que Deus me dá no dia a dia. E as outras partidas, devido a não ter ido muita bola, esse último jogo foi atípico, realmente. E, graças a Deus, eu estou bem preparado. Fui uma pré-temporada tranquila. Os amistosos fluem tudo muito bem, graças a Deus. Então, eu só curto o futebol. Recordando o jogo do Bragantino, na minha concepção não tive falha. Um chute inesperado, onde foi o pinho para cima do atacante. Uma bola que eu nem vi, devido à surpresa que foi o chute do atacante. Então, nem me abalei, não tive nem tempo para me abalar. Porque o campeonato, realmente, como você falou, 30 e poucos dias, jogamos nove partidas. Então, a gente não tem muito tempo para ficar lamentando, não. E no futebol, hoje, é dessa forma. Aqui, na Europa, em todo lugar do mundo. É um jogo atrás do outro. Então, você tem que já pensar na próxima partida. concentrar, focar e trabalhar para que no próximo jogo a gente possa fazer melhor. Já que eu te falei e você não acompanhou, só para te situar, foi no gol, realmente, no segundo. Alguns torcedores disseram que você teria que ter saído no pé do atacante, do Bragantino. Enfim, você não prefere deixar de lado isso daí? É, prefiro porque se eu tivesse que ir no pé, eu teria que ir no pé do Plínio, porque ele estava na minha frente. Então, realmente, é um lance que, como o Plínio está na minha frente, eu perdi a visão da bola. Então, eu teria que dar o Plínio para depois chegar na bola. Então, são visões, a gente respeita. Concordar já são outra coisa, mas a gente respeita a opinião do torcedor. Cada um tem a sua visão, mas a gente, como profissional, no dia a dia, a gente sabe como é que funciona. Sabe que não é bem simples, como parece ser. Mas, bola para frente, já passou. O importante agora é a gente focar no nosso próximo adversário e, se Deus quiser, fazer uma grande partida e voltar para casa feliz. Mas te deixa contente de ficar sabendo que você saiu de um jogo sendo apontado por muitos como o melhor em campo? Com certeza. A gente nunca pensa no individual. A gente sabe que, se eu fizesse uma grande partida, mas o time perder, você vai para casa triste. E o objetivo principal, que é a classificação, a gente pode estar prorrogando. Mas a gente fica feliz pelo carinho. Saí daqui, realmente, teve bastante torcedor me dando parabéns. Os funcionários, vocês que trabalham aqui, eu fico feliz. E eu creio que isso é gratificante para o atleta. Mas o pensamento, como eu falei, é o grupo, é o foco na competição, no objetivo principal. . Tchau.